Aí, ó, que eu tô... Fala, galera! Belezinha com vocês, pessoal? Hoje vamos começar uma saga aqui na mansão do Resende. Eu acabei de chegar, olha a minha cara de sono ainda, tá vendo? Eu sou obrigado a falar. Tá uma porra. E, meu, olha a recepção do Resende. Aqui é o quarto que a gente vai ficar, ó. Tem quatro camas. Comechei primeiro, já peguei de casal aqui na humildade, né? Tem frigobar, olha. Salgadinho, comida, um monte de refrigerante. A Dona Ivone tá fazendo um café na manhã. Vamos lá comer e ver o que tem de bom. Fala se o menino não tá chique, hein? Meu Deus do céu, olha só. Ô, Dona Ivone, tudo bem por aí? Boneco, sei lá do quê, do Ghostbusters. É isso mesmo. Resende aqui, olha. Ah, galera, assina aqui, ó. Moscone, Laís. Não sei se é só quem mora aqui que assina. Eu vou assinar. Aqui a cozinha. Ui, é só, mano. Eu cheio de fome, querido. Você fica direto aqui, Dona Ivone? É mesmo? Eu vou aproveitar que o Resende não tá aqui ainda. Vamos falar pelas costas. O Resende dá muito trabalho? Não, olha, a pessoa é maravilhosa. Não dá trabalho. Puta puxaçada. Não quer falar as verdades, né? É. Tudo jóia? Beleza? Tudo bom? Acordar, pessoal. Ah, porque tem gente aqui dormindo já? Não. Ah, tá. Não, tem que acordar mesmo, tem horário. Acorda, acorda. Pra quem chega, tem um bilhete aqui, ó. Sejam bem-vindos. Ah, não. Aqui aí trolou, né? Só um minuto. Muito obrigado. Agora sim. Ah, então, olha, os meninos vai ser Muca, Quirino, Massa Fera, o Resende e o irmão dele. As meninas, Pamela, Marina, Mirella, acho que é Ana Moscone. Esqueci. Tá sabendo legal. E aí, meu patrão? Beleza? Ó, o cara já instalou até o ADR ali em cima. Piscininha Amor. Você que tá montando escorregador aí? É da piscina, só. Dá muito trabalho essa piscina? Todo dia, semana inteira. Putz, Grila. Olha que louco isso, mano. Eu que não subo aí, nem ferrando. Porque você é velho. Isso aqui é bem bonito, ó. E olha só isso aqui, mano. Olha que louco. Ah, tem fliperama. Será que vai funcionar isso? Aí, acabei de dar um pau no cara aqui. Acabei de dar um pau aí, mano. Mano, nunca perdeu tão feio na vida. Pelo céu, velho. Mano, nunca perdeu tão feio na vida, gente. Top. O Resendinho merece, velho. Trabalha pra caramba. É um dos caras mais disciplinados que eu conheço no YouTube. Tem vários, mas os que eu me lembro de cabeça agora, ó. Resende, ViTube, o Christian Figueiredo, Camila Loures. Tem mais, mas de cabeça, os que eu lembrei que são muito disciplinados, trabalham demais. É de impressionar a disciplina mesmo. Acorda. Opa, já dá pra fazer uma boquinha? Já, tá quase tudo prontinho. Olha só. Parece café de hotel, mano. Tá chique o negócio aqui, né? Tô me sentindo aqui no hotel. Cinco estrelas, mano. Londrina ADR Hotel. Tô achando... Animal. Aí, Resende. Eu vou estrear uma coisa aqui na casa de gravação. Se me permite. Tomei aquele cafezinho da manhã. Deu aquela... Enchida, né? Já volto, pessoal. Matheus, o que você tá com o dedo no nariz aí? Tá podre, cara. Oi? O braço tá podre. Pô, mas só fiz um cocôzinho de leve. Ah, que dojo. Porra, mano. Acabou na calça. Esqueceu de limpar. Ah, descarga. Bom, começou um fuzuê, né, olha. O que você achou? Você achou que é uma palavra de velho, é isso? Fuzuê? Não, vou julgar porque eu também falo. Achei incrível. Ah, tá. Você abre o vlog? Olha, eu achei que a pessoa tinha que ter bom senso. Primeiro vim conhecer a casa da Oi pra todo mundo. Depois abrir a câmera e começar a gravar. Mas já tá... Já que tem uma pessoa que tem... Eu sou youtuber já. Exato, a casa é de gravação. Tem que gravar o dia inteiro. Deixa eu te falar. Não, achei muito engraçado, gente. O Mooka tava assim com a câmera no bolso, aí ele veio gravando, e ele olhou por aí que eu tô com inveja. Vou ganhar dinheiro também, né? Claro, é claro. Dá pra você dividir um pouco, dá 50%. Gente, a gente vai reproduzir o vídeo que virou um meme, né? É um dos vídeos mais bombados do TikTok. Qual a sua fantasia? Eu tô de anja. Mas isso aqui é Halloween, não é? Festa dos deuses. Mas eu venho do jeito que eu quero. Que muda esse tom cruel que a gente vive. Opa, olha aqui, ó. Meninão. Última vez que eu vi um meninão, era um bebezão ainda. Não, nem era da tortura. Não, toma a hora pra lhe arrumar. Qual a sua fantasia? Deixa eu repetir. Eu não lembro. Mas qual que é a sua fantasia? Eu tô de anja. Então, essa aqui é a festa de anja. É Halloween, né? Não é a festa dos deuses. Mas eu venho do jeito que eu quero. Que muda esse tom cruel que a gente vive. Isso é demais, Luquinha. Não, e o mais legal é que tem gente que, tipo, achou que a parada, que foi um fora mesmo, que a gente era tretado, né? Isso aí, azar inteiro. Um dia se viu perguntar isso pra ela. Ela vai comer aquela mesa. A parada das meninas mais gente boa do YouTube que eu conheci. A gente se conheceu gravando. Gravou pro canal, pronto, ficamos amigos, né? Melhores amigos, só que não se vemos. Pior que é verdade, ela é minha frentezona. E detalhe, o pai dela já me convidou pra ir comer churrasco na casa dela. Ah, mas ele me convidou todo mundo. Ah, sério, não é? Mas é especial. Não, mas é especial. É, amor, calma. Só que... Já achou que era alguém. Não, só que assim, ele me convidou e ela não mandou o endereço. Aí ele me cobrou porque eu não fui e ele me mandou o endereço. Ou seja, eu vou. É, tá bom. Vou pegar o carro 45. Ah, tá explicado. É, ó. É, ó. Explica pra gente, qual é a proporção do... Não, a proporção de vida. Porque assim, eu sei quanto maior o pé, mais tempo a pessoa vive. Mas você exercita mais, o sangue demora mais pra bombar. Não, porque imagina. Zedão do pé pra cabeça, o tempo que não roda. Demora, demora, demora. Haja sangue aí, viu, mano? Deixa eu te falar, sabe o vídeo que eu tava vendo esses dias, cara, me vendo? Eu não sei mais onde vocês moram, né? Na outra casa que você vê com gordox. Bom, chegamos. O gordox já tá encostado, pra variar. Tinha um acaso resendinha aqui. Vamos gravar uma gameplay. Esse dia aí, eu tava jogando LOL. Eu tava jogando LOL. Aí o gordox veio, pegou o meu microfone e começou a falar com meus amigos. Até hoje, lembra? É, like, penis, like. O que quem tá falando, gordão? Aí, fala pros caras aqui, moca. Ó, os caras tão chegando pra você de fiado. Ô, seus bichas. E aí, beleza, clã? Eu lembro que eu fui lá e que eu comecei a fazer uma lutinha com a resende, velho. E quem tá no Daily Vlog, eu vou colocar aqui. Eu vou buscar e colocar. Eu e o resende se matando no chão, velho. Foi meio equilibrado. Começou, eu tava ganhando. Aí a idade vai fadigando. Aí ele fodeu. Aí ele começou a ganhar, meio que deu uma reviravolta. Mas ele não era fortinho, galera, hoje. E eu e ele se pegando pau, velho. Mas a gente tem que olhar, né? Ele tinha essa mania de lutinha, né, o resende? Eu tinha, tinha. Sempre era lutinha. Não, eu como irmão mais novo, eu sei muito bem. Não é? E eu sou cinco anos mais novo. E ele batia na ela. E aí ele desceu o negócio. Será? E aí ele começou a fazer as gracinhas comigo. Você tá tirando? Eu vou tirar o pau. E aí eles começaram a se pegar na ela, velho. Muito viado. Mano, que fofo isso. Começou o dia bem assim, ó. Café da manhã. Uma mensagem, olha. Uma mãozinha fingindo que tá de regime, né? Tá de brincadeira. Olha o outro também, olha lá. É só o leite. Olha lá. Uou, olha quem chegou. O menino era um bebezinho aí, tá ligado? Olha só o tamanho. O pirulão que ficou. Falei pra ele, cara menor que ele. É, tá aqui, velho. Que legal, parabéns. Caramba, muito legal. Fala pra caralho. Nossa, fala demais. Tô aqui, ó, Muga. Só na vinha. Bate papo já. Sabe de regime também? Eu tô de verdade. Tá. De Zalbaterra. Sabe de regime de Zalbaterra. Ah, tá. Não, mas é sério. Tô mesmo. Faz quatro dias. Matheus, fala a verdade. Você não vai ver a ti? Pera aí, pera aí. Você tá acompanhando? Você tá acompanhando? A gente tá pesando, velho. Eu queria um favor dela, Deus do jeito. Falsidade é um bagulho foda, sabe? Olha só, como se produz TikTok no Brasil. Não vale. Não, não. Eu vou... Bastidores do TikTok. Vamos... Não fazem muito, outros não fazem nada, né? Vou parar de usar. O meu pessoal vai achar que é mentira, mas eu amo ele. Não vai. Sou fã dele. Eu era fã dele. Eu não acredito que eu sou amiga de um filho. Ah, mano. Que fofa, velho. Cara, ela tá tomando a sua. Não, aí essa parte aqui não vai ficar muito. Eu não vou fazer o que fazer, velho. Gente, tá ficando certinho, vai. Ah, vocês tão filmando dali, é isso? Estão filmando aí, vinha. Ah, entendi. Ó, isso que eu tava se botar aqui só pra vocês. Já tem ele. Depois é a gente. Tá. Aí, ó, soltou. É bom. É o direito. Aí. Ah, já não sei. Tá, peraí. Meu, deu certo. Deu certo. Bom, rapaziada, hora de papar, ó. Nosso amigo Jozinho já tá comendo. Então vamos comer. Esse foi o primeiro vídeo aqui na casa. Vão sair vários vídeos. Então se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder. Tamo junto. E até daqui a pouco. E a flor e saca, pica, 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 pica. Que ave que é essa aí, rixa? Chama Kachan ou Anyuma. Lá no sul chama de Anyuma. Tá feio aí embaixo, tá com cinco filhotes, que é raro. Cinco filhotes, cara. Ô, pessoal, vai devagar, hein? Ai, meu Deus. E o rixa olha pra mim e falou o quê? Olha o jacaré. Olha o jacaré, ó. Cheguei na zoeira. E tem um jacaré mesmo, velho. Não, mas ele vai chegar aqui, né? Não é perigoso? Tá, já tem feio. Ai, meu Deus.